Sonhe a ver os olhos teus, muito tristes a chorar Sonhe a ver os olhos teus, muito tristes a chorar A sonhar de vida teus, para teus sofrer-te mais A sonhar de vida teus, para teus sofrer-te mais A sonhar de vida teus, muito tristes a chorar A sonhar de vida teus, muito tristes a chorar A sonhar de vida teus, muito tristes a chorar A sonhar de vida teus, muito tristes a chorar A sonhar de vida teus, muito tristes a chorar A sonhar de vida teus, muito tristes a chorar A sonhar de vida teus, muito tristes a chorar E os teus olhos dansem, os primeiros deixei de ver E os teus olhos dansem, não me importei de sofrer Pois por o outro foi passando Não me importei de sofrer, pois por o outro foi passando E o rei que te fazer na planeta que eu te pedi Eu te Dream e fui usar na planeta que eu te pedi E o medo de deixar de me chorar Eu te vejo em ti e me deixaste chorar Não me importei de sofrer, pois por o outro foi. Obrigado.